Eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar, se irritar Nossa amiga, nem se conto Sabe que Deus já tá indo do morrinho? Nossa, ele é bravo Eu tenho problema disso tudo é que eu não tenho o que fazer Quando as outras se tiram na intenção de me ter Faz assim que é 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 me ter Pessoa assim que é me ter Faz assim que é me ter Faz assim que é me ter